e aí galera fmg9 pro gamer na área galera vim aqui para vocês trazer esse vídeo galera mas nem tenho muito que comentar vocês vão tá vendo aí galera na game player de fundo aí galera os quatro jogos liberado para o mês de outubro de 2016 para xbox um e xbox 360 galera nem tenho muito que explicar sobre os jogos porque é o seguinte galera esse jogo vem pelo amor de deus certo o primeiro jogo a ser liberado vai ser um mega beisebol né que é um jogo aí que eu nunca nem ouvi falar na minha vida pra mim não presta nem pode ser até que pra algum daí seja um joguinho bem interessante né certo o segundo jogo será o 10 que pelo amor de deus outro me olha só por deus é esse jogo desse nesse mês é para acabar né galera finalmente é para acabar mas beleza então para xbox 360 galera vamos ter mais dois jogos aí também que um é o mx versus a tv e flex galera que eu nunca nem joguei pode ser até um jogo interessante tal né mano que vale a pena e baixar entendeu já não faz o meu estilo e o único que se salva que eu joguei galera já joguei mesmo é o e na live né que é um jogo de sobrevivência não é que eu tive um jogo no 360 quando chegava 75% do jogo jogo travava cheguei baixar instalar tem baixar instalar em nada entendeu então assim não sei se tá do mesmo jeito pode ser que tem um coisa desse bug no jogo mas o jogo é muito legal muito legal mesmo eu joguei né e recomendo o jogo de sobrevivência né estilo quase meio vão até ser meio doido estilo de divisão mano é praticamente só que um jogo bem mais é como é que se fala primata da evolução dos gráficos de entre setas né que é o mesmo estilo é negócio de radiação né e tem que pegar comida água sobre ver só que não é negócio de tiroteio essas coisas assim mas bem parecidamente com the division assim né mas é isso aí galera então deixa aquele like não deixe de se inscrever comente aí no canal que vocês acharam dos jogos agora para o que vocês acharam dos jogos agora para o mês de outubro e é nóis